com o intuito de divulgar informações que são secretas, sigilosas e estratégicas. Então eu peço a Vossa Excelência que tome a postura de presidente e me forneça esses documentos para que a gente possa analisar e tomar as medidas cabíveis. Já dizendo, tenho aqui três vereadores que são amigos de confiança e que me ligaram, tenho um registro no meu celular, outros me avisaram aqui dessa invasão de privacidade. Se não bastasse, nós estamos numa casa de leis, numa casa que acredita-se, população, tenha pessoas de boa índole, pessoas que são zelosas e acima de tudo tem o dever de cumprir as formas regimentais. Põe uma pronta à minha pessoa, ao partido PR e também a toda a documentação que foi fotografada e filmada, não se sabe para que finalidade. Eu peço postura, serenade e que o senhor seja imprencial como magistrado, presidente da Câmara, deve ser. Muito obrigado.